Por que será que eu amo tanto, a ponto de esquecer de mim? Eu desabado no meu canto, todo um pranto de um amor maior. Amei demais a pessoa errada, me dei em troca de nada, quase nada. Estacionei no amor e esqueci que eu existo. Aprendi, o mundo me ensinou, que nem sempre o amor é flor. Que nem tudo que é bonito é azul. Vou voltar pra mim correndo, vou achar o meu lugar. Vou procurar gente que a gente para amar. Eu preciso saber que existo. Eu preciso saber que existo. Amei demais a pessoa errada, me dei em troca de nada, quase nada. Estacionei no amor e esqueci que eu existo. Vou voltar pra mim correndo, vou achar o meu lugar. Vou procurar gente que a gente para amar. Eu preciso saber que existo. Não, mas eu preciso saber que existo. Obrigado.